Música O curso executivo em hotelaria hospitalar existe desde 2019, já passou por seis locais diferentes, alcançou todo o Brasil por meio da nossa plataforma online, tendo atingido mais de 700 alunos durante esse período. Mas, melhor do que eu, eu vou compartilhar com vocês alguns depoimentos dos nossos alunos. Acompanhem. Oi, me chamo Fred Bastos, sou de Fortaleza, estou como gerente administrativo no nosso Lá Hospital. Vim aqui para Campinas para participar deste curso da Ana e fiquei surpreso, né? O impacto positivo que o conteúdo agregou para a gente como profissional da saúde. A Ana tem total domínio sobre o assunto, o conteúdo vasto, bem inovador e que com certeza vai fazer toda a diferença lá no nosso hospital. Então, fico feliz de participar mais desse evento aqui em Campinas, onde a gente pôde conhecer não só pessoas de hospitais locais aqui da região, mas também bastante pessoas que vieram de fora, como Fortaleza, Brasília, aumentando o network, possibilidades de negócios entre o nosso grupo e as instituições de saúde. Então, gostaria muito de poder participar em prol dos próximos eventos e seguir com essa parceria de sucesso com a Ana. Agregou muito para a gente da lavanderia, para os clientes, para o pessoal profissional da área de saúde e ficou muito bom esse entendimento, esse network, essa interação. Grandes contatos, excelente network, conteúdo científico fantástico e com certeza estaremos juntos nos próximos. Agradeço a toda a organização e nos vemos em breve. Então, já sabe, dias 9 e 10 de dezembro, nos vemos aqui, muito em breve. Ah, o Ipespa, ele fica a 3 minutinhos de distância, a pé do metrô Marquinhos e Higienópolis. Até lá!